E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta e o jogo de hoje meus queridos, ó Star Wars Destinies, cara, do Corey Kinachekan, que era alguma coisa, Coneo, o mesmo nome do cara é sinistro Lucas Lettsinger, a editora é a Fantasy Flight, lançada no Brasil pela Galápagos Jogos É um jogo de 2 a 4 jogadores, é um jogo de 2 player, 4 jogador é forçar a barra Vai levar uma partida de 45 minutos As mecânicas, construção de baralho, gestão de mão e rolamento de dado, beleza? Bem, qual é a pegada do Star Wars Destinies? Cada jogador vai montar um deck com dois personagens Você vai escolher o lado obscuro, né, o Dark Side, ou o lado Light da Força, né, o lado da Luz da Força Você vai escolher um dos dois ali, vai montar o seu deck, tem os dadinhos, compra a cartinha, vai jogando, enfim Dá uma olhada aí no gameplay que eu falei sobre eles, que é uma explicação sobre as regras Daqui a pouco eu volto para as considerações finais Bem, rapaziada, vamos lá então sobre a explicação do Star Wars Destinies Bem, como é que você faz para formar o seu deck, né A pontuação dos personagens fica aqui embaixo, né Então você tem a pontuação se você for usar um dado do personagem Ou a pontuação se você for usar dois dados do personagem, beleza? Esse personagem aqui, o general Greenland Evermore Ele tem 13 se for um dado só e 18 se for dois dados, beleza? Então eu estou pagando 18 por esse E pelo Conde Dokkan É porque é Dokkan, né Dokkan aqui é para poder passar no horário da tarde Então o Conde Dokkan, ele tom dado só, ele tem 11 pontos Tranquilo? E você tem que montar um deck com cartas azuis e vermelhas Que são os personagens que você está usando aqui E um deck com 30 cartas Sacou? Esse deck vai ser composto pelas cartas que você achar melhor Dentre essas cores e as cartas neutras, né? Como eu escolhi os vilões, eu só posso montar o deck com o vilão Tranquilo? Sem contar que você ainda escolhe aqui um local de batalha, né Como se fosse um Battlefield para você poder reivindicar no final do seu turno Para ganhar umas habilidades extras, tranquilo? Então como é que funciona o jogo? Quando você tapa um personagem, né Quando você exaura, né Tapa não, porque senão o pessoal do médio vai me processar Mas enfim Quando você vira o Conde Dokkan Você vai rolar o dado dele O resultado dele está sendo descrito Aqui do ladinho da carta Sacou? Tudo fica descrito aqui do que vai fazer Nesse caso são dois ataques milis Beleza? O mesmo esquema, se eu tapar aqui o General Whatever Que é o Caçador de Jedi É o mesmo esquema Eu vou pegar os dadinhos aqui e vou colocar Por sinal eu fiz um rolamento irado, né São seis porradas de mili Beleza? Mas você tem os resultados Que vão te dar recursos Que são esses tailozinhos aqui Tem personagem que vai te dar escudo O escudo, obviamente, é pra te proteger dos ataques Que são esses tokens de dano aqui Que você põe no personagem O ponto de vida do personagem É o númerozinho que está no canto superior direito da carta Os meus dois personagens têm dez pontos de vida Beleza? As outras ações que você pode fazer no seu turno É usar as cartas que tem na sua mão Cartas custam esses recursos Que você vai gastar aqui Então, por exemplo Se eu tiver dois recursos Eu pago esses dois Posso colocar essa melhoria Em um dos meus personagens Na verdade É no personagem somente azul Que é o que essa melhoria Que é a habilidade chamada Imobilizar faz Quando eu coloco essa habilidade Nesse personagem Eu automaticamente ganho o dado Da carta Imobilizar Essa carta Ela já faz parte Beleza? Desse personagem Na próxima vez que eu for rolar os dados desse personagem Esse dado aqui vai ser rolado também Vai somar no pool Do rolamento ali No caso, saiu o resultado Eu ganhei dois de escudo Então esse personagem aqui teria dois de escudo Para poder proteger Beleza? Então o jogo vai sendo assim até o final Você faz uma ação Passa para o outro jogador O jogador faz uma ação E vice-versa Existem cartas Que vão te permitir fazer mais ações Beleza? Tem carta Que você força o seu oponente A escolher Entre perder todos os recursos que ele tem Ou descartar todas as cartas da mão dele Isso é bem interessante Porque as vezes o cidadão chega lá E tem um monte de recurso Porra, ele vai ter um poder absurdo Para fazer as cartinhas da mão Você usa essa carta Aí você força o cara a descartar tudo isso Ou descartar a mão Enfim, é um jogo Que nem Magic De colecionável Que você vai chegar Montar o seu deck De acordo com a estratégia que você queira Se você já for na internet Meu amigo Tu vai encontrar um monte de deck pronto já Beleza? Mas a mecânica principal Do jogo Do Star Wars Destiny É essa Colocar a personagem Enrolar os dadinhos dele E colocar Os poderes que eles tem na mesa Beleza? Bem Vamos agora para as considerações finais Bem rapaziada Vamos lá Para quem vai começar a jogar Star Wars Destiny Eu vou dar algumas dicas aqui Na verdade são as dicas mais importantes Beleza? Bem Quando você vira um personagem Você ativa os dados dele Então você tem que ficar um pouco ligado nisso Na hora que você for ativar o personagem Se você não tem nenhuma carta na mão Que te dê algum bônus Antes da ativação Se você vai colocar uma carta de melhoria Que te dê um dado extra Porque se você colocar uma carta de melhoria Depois dos dados rolados Você não vai poder rolar esse dado Então fique esperto nisso Para ver se você não dá esse mole de rolar dado Essa é a única dica que eu dou de jogo Agora vamos a dica Com relação a esse tipo de jogo Star Wars Destiny A essa mentalidade de jogo colecionável Cara Se você chegar Isso já vai valer também com a minha opinião Com relação ao jogo Se você comprar só o Starter O Starter do Dark Side E o Starter do Light Side da Força Do lado bom da Força Amigo Você não vai ter uma experiência completa do jogo Tá E não adianta falar Que eu vou comprar Vou comprar ali 10 pacotinhos Vou Vou abrir ali as cartinhas Não vai ter a experiência completa do jogo Cara Não vai Sacou? Não vai ter Só se você comprar 10 pacotes E vier o Darth Vader A Princesa Leia O Conde Duncan Aí você vai ter umas cartas bacanas Vai ter uns dados legais Para montar ali os baralhos Sacou? Mas não vai Cara Se você quiser comprar Cara Tu vai ter que comprar um booster box Que são 36 cartas 36 booster Cada booster é 10 reais Vai ser 360 reais Porque quando você compra um booster fechado A caixa de booster fechada Quem jogou a Magic lá na antiga Eu sou jogador de Magic da antiga Sacou? Quem jogou lá na antiga E joga a Magic A Vera mesmo Não compra pacotinho Compra a caixa fechada Sacou? E você só vai ter a experiência completa do jogo Comprando a caixa fechada Ah, eu vou comprar dois starters Meu irmão Vai ficar aquele Bate um pouquinho Bate um pouquinho Vai levar uma hora a partida Não é a experiência real do jogo Não é Sacou? Então um brother meu chegou Comprou um booster box A gente colocou Veio um monte de cartamanheira A gente construiu Construiu um deck Que fez o jogo funcionar um pouco melhor Fez o jogo andar um pouco mais rápido Sacou? Mas só com starter não vai Bota na cabeça de vocês Que isso é um jogo colecionável A empresa quer que vocês comprem pacotinho Cara Então não vai ter essa parada de Ah, o starter já resolve Não resolve É mentira, cara Não resolve Você não compra a experiência do jogo Você vai aprender o jogo? Vai aprender Vai saber como é que rola o dadinho? Vai saber Mas sentir o jogo mesmo A pegada de botar as pradas na mesa Bater no cara Fazer combi de defesa e tal Só comprando as cartas Beleza? E aí a coisa piora Porque tem os personagens Você pode ter dois dados Do mesmo personagem Você pode botar a carta dele E utilizar os dois dados Então você tem que tirar Duas cartas Porque a carta vem junto com o dado Então se você tiver duas cartas iguais E os dois dados iguais Você vai pegar o dado Colocar na outra carta E essa outra carta Não vai servir pra nada Porque a carta sem o dado Não serve pra nada Sacou? Então isso aumenta mais A procura do jogo por dado Por um monte de coisa Enfim É um jogo colecionável Bota isso na tua cabeça Ah Fabrício Você tá falando isso Porque você não é fã de Star Wars Sou fã de Star Wars Cara Pra caramba Vi Star Wars lá na década de 80 Tá maluco Sacou? Só que eu tenho um bom senso Tenho um bom senso pra dizer Que o jogo não funciona Se você usar só os Starter Você vai ter que comprar booster Vai ter que comprar bastante booster Se você tiver que comprar Não compra booster separado Maluco Porque quando você compra booster separado Não garante a raridade da caixa Sacou? Então compra uma caixa lacrada A caixa lacrada te garante ali Que vai vir uma lendária Vai vir épica Vai vir rara Vai vir comum Vai vir a porra toda ali dentro Ele vai te garantir isso E você vai poder conseguir montar Um deck bacana Pra se divertir Sacou? Se você quiser ser profissional Na boa O cara que gasta dinheiro jogando Magic Cara Ele não vai gastar dinheiro Com Star Wars Destiny Porque o cara que joga Magic Ele monta o deck Pra mitigar a sorte Pra tentar ter o máximo de compra possível ali Se ele tem 4 cartas Se ele tem 3 cartas Ele vai contar essa parada Ele não vai investir grana No Star Wars Destiny Que você defende de dado Cara Pra re-rolar Ah, mas tem cartas Que você pode re-rolar dado Tem dado que te permite re-rolar Maluco Mesmo assim É rolamento de dado E rolamento de dado Tem gente que tem mão podre Maluco Não vai conseguir rolar isso direito Enfim Eu tenho duas notas Pro Star Wars Destiny Star Wars Destiny Só com o score Vai comprar ali O starterzinho Do mal O starterzinho do bem Nota 6 Maluco Nota 6 Não é maneiro Agora Vai comprar o starter Vai comprar uma booster box Gastar 360 prata Mais as duas caixinhas lá Que eu não sei o preço Meu amigo A nota sobe pra 7,5 Sobe ali um 7,5 Tá maneiro 7,5 tá de bom tamanho Sacou? Enfim Essa é a minha opinião Sobe Star Wars Destiny Dá aquele joinha no vídeo Se inscreve no canal A gente não quer balinha A gente quer jogo bom Bota nos comentários O que você achou do vídeo Forte abraço Até mais